Olá pessoal do para sempre o banda casa de pai flecha certeira irmã jaciara tem de espírito de um banda santa rita de caça minha mãe minha raiz dessa manhã meu nome é paulo ludogero e vamos começar mais um me fundamenta 157 sejam bem vindos ao me fundamenta 157 eu fiz esse vídeo aqui com a minha filha de santa juliana bernard ali o nosso conversão sobre o que era o que era descarrego que era é fácil não me lembra agora quero descarrego o que é desobsessão o que era puxada e mais um monte esse vídeo aqui em cima ea pergunta da irmã foi em cima desse vídeo ela me perguntou assim quando você explicou puxada se a pessoa tem o dom mediúnico não deveria ser natural porque que ele tem que puxar o guia é assim é o dom mediúnico é natural na pessoa mas também não existe o desenvolvimento mediúnico não existe o o ato de girar ou então o ato de meditação de concentração para poder incorporar é por isso que se fala puxada a puxada é colocar também as mãos na mão na mão na mão na mão dos médios que estão em desenvolvimento e aí ele se concentra o guia em manta ele ele incorpora ou então o guia-chefe estende a mão né ele irradia para todo mundo é uma espécie de puxada também ele está irradiando pedindo venham meus irmãos irmãos o dom realmente é natural na pessoa mas a pessoa pode ser que não esteja concentrado com concentração suficiente para a manifestação mediúnica por isso que existe esse termo puxada é esse termo de puxada é um termo antigo da umbanda antiga conforme eu expliquei nesse vídeo aqui em cima com a juliana e é usado acho que até hoje em muitos terreiros a puxada é também é quando existe a puxada assim de guias espirituais mas a puxada também pode ser que tem uma pessoa que está sendo obsidiada e o o espírito obsessor o espírito sofredor o que uma não está ali então o guia ele projeta a mão no chacra frontal da pessoa irradia pelo rastro mediúnico que existe vê aonde que está e faz a puxada daquele espírito aí fazer a puxada aquele espírito para que ele possa incorporar ou no médio de transporte ou no médio da cor no médio da própria corrente que o guia colocou para que fizesse essa essa incorporação ou na própria pessoa na própria pessoa que está sendo atendida é isso que nós que nós tentamos explicar naquele vídeo e hoje estou aqui tentando te fundamentar novamente esse vídeo esse vídeo qualquer dúvida é só escrever aqui bom a puxada é isso tá bom e o meu fundamenta 157 abraço